Imagine uma metodologia diferente de aprendizado. Uma metodologia onde os participantes aprendem e integram conhecimentos de gestão em um ambiente que simula a realidade empresarial, que desafia e que, por meio da competição, motive e estimula a busca por melhores resultados. A Simulare apresenta o Simulador de Gestão de Negócios, uma plataforma virtual de jogos de empresas que oferece aos participantes a oportunidade de colocar em prática os conceitos aprendidos sobre as diversas áreas do universo empresarial, tudo de uma maneira lúdica, envolvente e competitiva. Os participantes são normalmente reunidos em equipes de 3 a 5 integrantes, com uma missão de administrar empresas fictícias. As empresas competem entre si durante um período que pode variar de algumas horas até meses, dependendo da dinâmica adotada. A simulação acontece em rodadas de decisões. No início de cada rodada, as equipes planejam e decidem com base em informações obtidas no ambiente de simulação. Ao final, o simulador processa e mostra os impactos dessas decisões por meio de relatórios e gráficos gerenciais. Em instituições de ensino, o simulador pode ser utilizado na educação presencial e à distância, em disciplinas regulares ou optativas de simulação, jogos de empresas ou empreendedorismo, em atividades complementares e de extensão, em torneios internos ou em laboratório de práticas gerenciais. Em empresas, o simulador pode ser aplicado com o objetivo de desenvolver aspectos técnicos e comportamentais dos funcionários, integrar equipes, desenvolver lideranças, selecionar e identificar pessoas e promover confraternização anual. O jogo de empresas da Simulare é uma metodologia diferente de aprendizado, com emoção e entusiasmo. Venha falar conosco! Acesse www.simulare.com.br Acesse www.simulare.com.br Legenda Adriana Zanotto